Imaginem comigo, mas é só pra imaginar, o que aconteceria se todas as minhas maquiagens pegassem pouco? Óbvio, o primeiro instinto é sentar ali no cantinho e chorar de desespero, afinal são 15 anos dedicados de amor à maquiagem. E depois de passar do pânico inicial, quais seriam os produtos que eu recompraria? É o que eu vou mostrar pra vocês no vídeo dessa semana. Mas antes de eu contar pra vocês quais são os meus essencialíssimos, não deixe de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo que é mal. E quem sabe alguém mais gosta da ideia e faz vídeos assim também. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você já é inscrito, ativem o meu amigo sininho pra saber quando tem atualização, quando tem vídeo novo por aqui. E também não deixem de seguir as minhas redes sociais, especialmente se você tem Instagram, que eu tô colocando novidades nos stories e no feed todos os dias. E também confiram o meu site, onde eu tenho mais de 10 anos de resenhas e dicas de produtos. Vamos lá conferir quais são os primeiros produtos que eu recompraria em caso de incêndio das minhas maquiagens? O primeiro produto que eu recompraria seria uma base de alta cobertura ou um corretivo de alta cobertura. Por quê? Porque esse tipo de produto, ele me permite um uso 3 em 1 até. Eu posso usar como base, posso usar como corretivo e também posso misturar no hidratante, caso eu queira uma cobertura mais leve. Quais são os produtos que eu recomendaria pra esse caso? O primeiro deles é a base Pro Longwear, a prova d'água da MAC, que ela se comporta muito bem como base corretivo. Além de tudo, tem alta duração, então tem uma duração prolongada e não se compromete se misturada com um hidratante. O segundo produto que eu compraria pra essa função, e eu já usei também pra essa função, é o corretivo Pro Longwear da MAC, que se sai super bem e também tem alta durabilidade e dá tranquilamente pra ser usado como base. E um semelhante nacional, a base da MAC, que eu sugeriria seria a base de alta cobertura da, quem disse, Berenice, que se comportaria também bem nesse quesito. O segundo produto que eu ia correndo recomprar seria a máscara de cílios. Gente, depois de pele bem feita, cílios é vida. Você tá com uma pele bem feita e cílios no lugar, você tá quase pronta. Então, a máscara que eu recompraria seria a Messier Big da Lancome, porque pra mim é a que faz tudo. Tem a pasta pretinha, ela alonga, dá curvatura, dá volume na medida que eu preciso pro tipo de cílio que eu tenho. E a vantagem dela é que ela tem uma versão pequenininha, que é um pouco mais barata. Então, por isso eu optaria por ela. Ou, se eu quisesse optar por uma versão nacional, eu optaria pela azulzinha da Ruby Rose, que faz muito bem a sua função e tem um preço bem acessível. Não é tão boa quanto a da Lancome, mas se eu tivesse sem grana, seria uma boa substituta. Outro produto que eu recompraria seria uma dessas paletas customizáveis que eu pudesse montar, né? Os tons e eu optaria por tons de coral, coral rosado e marrons, porque esse tipo de paleta me dá uma versatilidade. Os tons de marrom eu posso usar como contorno, os tons de rosado eu posso até usar como blush, os mais douradinhos eu posso usar como iluminador. Essa aqui, que é uma excelente opção e cada refil custa entre 7 e 9,90, é da mais vaidosa, uma história aqui do Brasil. Então, cada refilzinho desse custa entre 7 e 9,90 e as sombras são super pigmentadas, as cintilantes são super cintilantes, então certamente seria por ela, nesses tons aqui que eu optaria se eu tivesse que começar tudo de novo. Outro produto que eu compraria e investiria seria um primer multifunção, como esse aqui, ó, que é o Magic Primer da Makeup Atelier. Por quê? Esse tipo de produto eu posso usar na pálpebra, eu posso usar misturado a base, pra diluir a minha base e pra tornar a fixação melhor e eu posso usar até mesmo pra colar blinter, caso eu queira. Não é um produto muito baratinho aqui no Brasil, em torno de 80 reais, mas rende muito, porque ele é uma espécie de colinha, ele é transparente, então ele não interfere em nada na cor do produto e aumenta a durabilidade, pode ser usado no olho e no rosto. Então, seria outro produto que eu investiria. Investiria também num batom, assim, ó, no que eu chamo de cor alegrinha, mais ou menos uma cor parecida com essa que tá nos meus lábios, esse aqui é o Faded da Colourpop, mas qualquer tom, assim, ó, de avermelhadinho, rosa avermelhado, ou que vai pro goiaba, é ótimo porque é uma cor que não cansa, dá pra ser usada de dia, dá pra ser usada à noite e também pode virar blush. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é a cor do batom, Faded, e aí, ó, eu vou espalhar ele com o dedo pra vocês verem como eu poderia usar como blush. Por isso, uma cor nesse estilo é tão legal e seria uma das coisas que eu recompraria, porque, além de não enjoar, pode ser facilmente usada, inclusive no rosto. E o último produto que eu ia correndo recomprar seria um lápis em tom de marrom cintilante, marrom metálico. Esses aqui são o Touch da MAC e o Marron Zix, da quem disse Berenice, porque eles têm um tom que não é aquele tom de marrom mate que é chapado e pode ser enjoativo. Você pode usar ele esfumado como sombra. Ele fica super bonito pro dia ou pra noite, você pode aumentar a intensidade caso você queira uma maquiagem mais escura. É só dosar a cor caso você queira uma maquiagem mais levinha. E eles, ó, são super fáceis de esfumar, ó. Esse aqui é o da MAC, esse aqui é o da quem disse Berenice. As cores são super parecidas, com a vantagem que o da Berenice ainda tem uma durabilidade maior. Então, seria o último produto que eu compraria pra fechar esse meu kit urgente de maquiagem. Então, esses foram os produtos que eu iria correndo repor caso eu perdesse todas as minhas maquiagens. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.